Meio pessoal, beleza? Bom, hoje galera, vídeo extra aqui, um vídeo de agradecimento Chegamos a marca de 20 mil inscritos, mano, muito obrigado mesmo 20 mil é uma marca muito grande aqui pro canal, certo? Quero agradecer a você que é inscrito do canal, você que sempre deixa o like aí, muito obrigado Você que acompanha as lives, né? Você que é membro do canal, ajuda demais, certo? É você que também já ajudou com os super chats também, que ajuda muito Muito obrigado durante as lives, né? Você que acompanha as lives, eu acho que eu falei, acho que eu esqueci, enfim Mas é por aí, quero agradecer a todo mundo Muito obrigado mesmo, marca de 20 mil inscritos é uma marca muito grande pra mim, beleza? E vamos seguindo em frente, rumo aos 30 mil agora, vamos devagarinho, né? Rumo aos 21 mil na verdade Vamos de um em um, que é o que a gente sempre foi no canal Sempre crescemos de boa na lagoa, digamos assim, né? Bom, eu tô com alguns números aqui Da história do canal durante todo o período No caso, se você se interessar Pode continuar no vídeo aí pra saber alguns números do canal Bom, o canal, galera, ele começou No dia 3 de maio de 2016 Na verdade, no dia 13 Tô vendo aqui na tela, ó 13 de maio de 2016 Então, ele tem 3 anos e 4 meses por aí 3 anos e 4 meses Eu vou dar algumas estatísticas aqui Tá aqui na minha frente, aqui na tela O meu canal, durante todo o período dele Ele tem 20 milhões 828 mil Minutos De tempo de exibição Isso aí se equivale A 39 anos Beleza? E 200 e poucos dias É A duração média da visualização Ou seja Juntando todo o período do canal O quanto, em média Alguma pessoa Quer dizer, todas as pessoas, né? Em média Assistiram o meu canal Certo? Uma pessoa pode assistir o vídeo até o fim E outra pode assistir só 10 segundos e sair, né? Então, a média aqui É de 5 minutos e 25 segundos Em visualizações O meu canal, ele tem 3.841.000 visualizações Em número de likes O meu canal tem 489.000 Em número de dislikes 400 Em número de dislikes 4.082 4.827, quer dizer Dislikes 194.000 comentários 6.000 compartilhamentos E 20.000 inscritos, né? Com relação a receita O YouTube não recomenda que eu pronuncie Beleza, pessoal? Então eu não vou falar não Certo? Acho que do mais é isso Eu vou resumir bem Vamos supor que o meu canal Ele tivesse só um vídeo Esse vídeo Ele teria 3.800.000 visualizações Com 500.000 likes Mais ou menos Com 5.000 dislikes Com quase 200.000 comentários Que é muito, né? Porque cada vídeo que você posta Vai gerando mais comentários Então por isso que tem muito, né? 6.000 compartilhamentos Tudo mais como eu disse Então É basicamente isso aí Os números É mais visto no Brasil Depois Portugal Equador Azerbaijão E Armênia É, rapaz O público masculino É o que Mais tem no canal É 87% do canal O público feminino É 13% Ok? E Pelo que eu vi, galera Eu tava vendo ontem, eu acho O que Onde a galera vê mais Meu canal É no celular No celular Depois vem computador Aí depois vem Se não me engano Console de jogos TV E um outro lá Que eu esqueci o que é Mas enfim Essa sequência aí Mais ou menos Primeiro o celular Depois o PC Certo? E eu acho que é isso aí Galera Quero agradecer de novo Muito obrigado Você que ajudou o canal Muito obrigado mesmo Vamos continuar aí Convite de tanque Convite de plantas vs zombies A gente tem que Continuar a série Até o fim Eu vou continuar Até o fim A série de plantas vs zombies Já estamos Praticamente no fim Talvez Já passamos da metade Com certeza Assim que a série de plantas vs zombies Terminar Eu começo Uma outra série De algum outro jogo Ou eu vou Fazendo vídeo De jogos Aleatórios Coisas assim Pode ser Tem que ver Beleza? Bom, é isso Espero que vocês tenham gostado Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau